E a questão também do Maurício Isla, que agora até o Globo Esporte publicou, a gente sabe que, olha só, sobre a questão do Maurício Isla, está aqui, Flamengo recebe informação, notícia do Globo Esporte, que a gente já trouxe ontem para vocês, que tinha saído lá no Chile, a gente está sempre ligado em tudo, então saiu lá no Chile, no Encantia, aí a gente já trouxe para vocês, e agora o Globo Esporte publicou, Flamengo recebe informação de que o Universo da Católica fará investida pelo lateral direito Isla, jogador de 34 anos, tem contrato até o final de 2022 e perdeu espaço nas últimas rodadas. É mais um, que vem uma equipe interessada, o Flamengo tem interesse em negociar a segunda goal, o Flamengo tem interesse em negociar e eles querem contratar. Então o Flamengo pode negociar por um valor baixo, é uma situação que o Flamengo quer se livrar do salário do jogador também, para abrir espaço, abrir brecha para contratar um outro jogador. Então a gente tem aí, olha só, a matéria também fala que na quinta-feira a rádio ADN do Chile noticiou que o Isla está perto de trocar o Flamengo pelo Católica, a gente teve o Encantia falando em 99% de chance do Isla sair, então são essas situações, o Rodinei não deve também ser renovado, mas a diretoria não vai se pronunciar por questões óbvias de motivação e tudo mais, vai utilizar o jogador, a não ser que chegue uma proposta por agora nessa janela, mas vai utilizar o jogador e o mesmo caso é do Vitinho. Eu só queria falar sobre uma matéria importante que a gente tem aqui, cara, olha, o Gavia News e outros veículos trouxeram uma repercussão sobre algo muito chato que aconteceu no Maracanã. Apesar da vitória, está aqui a matéria do Gavia News, apesar da vitória do Flamengo, a atitude de Marcos Braz revolta a torcida. Veja a repercussão. Olha, aqui fala o seguinte, autor do VP do Departamento de Futebol levou quatro políticos ao vestiário, o Rafael Thompson, secretário do Governo do Rio de Janeiro, o Rodrigo Bacelar, deputado estadual, o Júlio Bernardes, subsecretário de Estado do Governo e o Rodrigo Castro, assessor da governadoria do Estado do Rio de Janeiro. A atitude do Marcos Braz não passou despercebida pela torcida nas redes sociais, diversos internautas detonaram o dirigente e cobraram uma postura mais profissional em relação ao Flamengo. O Braz, que lá no Maracanã foi muito xingado por torcedores, sempre cobrando e tudo mais. O Planeta do Mengão, os torcedores reclamando muito, o Planeta do Mengão, o Braz meteu um monte de político no vestiário depois da vitória. Profissionalismo está em dia, hein? O Braz toma umas atitudes que revoltam os torcedores, algumas atitudes que são inacreditáveis. O César, César Fê 74258404. Marcos Braz usando o vestiário do Flamengo para fazer palanque político. Já no embalo da pré-candidatura a deputado federal, é sério isso? Mas aí, torcedor, é você que tem que avaliar. É você que tem que avaliar. Eu já cometi o erro lá atrás de apoiar o cidadão. E hoje vocês estão vendo tudo isso que está acontecendo aí. Eu apoiei o cidadão. E meto a cara aqui para falar, eu apoiei o cidadão. Não apoie o de novo. Não apoie o de novo. Comigo é uma vez só. O Yuri Szirovich Zá. Sério, Flamengo? Uma vitória e já legalizou a sacanagem de novo aí. Os torcedores revoltados. Olha só. Vestiário não é lugar de político. E o Braz está fazendo hora extra no clube. Deixa ele se dedicar ao cargo de vereador e bota um profissional competente para cuidar do futebol do clube. Fora Marcos Braz. O Yuri pedindo. Flá Campos, News, RJ. Braz encheu o vestiário de político depois do jogo. Jogador se trocando e político perambulando pelo vestiário. Que coisa constrangedora e inadmissível. Fora Marcos Braz. A Eduarda, que é JSMSCRF. É nojenta a forma que o Braz usa a política no Flamengo ao seu favor. O Rafael, que aqui é rafaelo25506767. Estou passando o nome das pessoas porque são postagens aí do Twitter, tá? O Braz tem que sair do Flamengo. Ou então sai dessa política nojenta. Aí botou um PQP. O Rafa Marques, CRF. Braz usando o vestiário do Flamengo para fazer campanha política para terceiros. A que ponto chegamos? E o bonequinho. Olha, os torcedores aí revoltados. Revoltados com o que está acontecendo. Muita gente aí reclamando, falando em vergonha, vereador. Pois é. Muita gente reclamando desse jeito, né? A gente vendo aí os torcedores falando muito, usando muito o termo vereador. Que vergonha e tudo mais. Aí o pessoal... Valdemir dos Santos tem que dar uma pressão. O pessoal está revoltado. Tem que vazar do Flamengo já o Renato Ferreira Filho. Torcedores do Flamengo revoltados com essa situação aí. Envolvendo o Marcos Braz dele ter levado políticos para o vestiário. Que vergonha e tudo mais vai ser levado. Tem que ter levado. Tchau.